O Sr. Deputado Rui Rocha deseja fazer uma interpolação à mesa? Tenha a palavra, se está a favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria falar ao Sr. Presidente sobre a condução dos trabalhos que faz e queria falar-lhe concretamente do caso de Lula da Silva. Como Sr. Presidente saberá, nos últimos dias Lula da Silva fez um conjunto de afirmações relativamente à entrada de Vladimir Putin em território brasileiro afirmando que não haveria uma detenção de Vladimir Putin. Isto, Sr. Presidente, quando se sabe que existe um mandado internacional do Tribunal Penal Internacional para a detenção de Vladimir Putin na sequência das investigações sobre crimes de guerra, crimes contra a humanidade e mesmo genocídio. Ora, este Lula da Silva, Sr. Presidente, é o mesmo Lula da Silva que o Sr. Presidente, o Sr. Primeiro Ministro, o Sr. Presidente da República tentaram trazer à sessão solena do 25 de Abril. E mais do que isso, não só tentaram trazer à sessão solena do 25 de Abril, mas insistiram em que viesse a esta Assembleia, numa sessão especial, no dia em que moramos à nossa liberdade. Ora, Lula da Silva é conhecido, não agora, não por esta posição, mas pelas posições que foi tomando ao longo do tempo, por ser um claro aliado de Vladimir Putin. E quem é aliado de Vladimir Putin é aliado do torcionário de Moscovo, que tem nas suas mãos pelo menos 500 mil mortos, se contarmos entre as baixas, dos dois lados em contêndo. E, portanto, Sr. Presidente, o Sr. tem tido alguma dificuldade em escolher as suas companhias. Teve a companhia de José Sócrates ao longo de vários anos. Teve a companhia de José Sócrates ao longo de vários anos. E agora decidiu também trazer a uma sessão especial desta Assembleia da República o Sr. Lula da Silva. Mais, o Sr. Presidente, recordar-se-á que houve um incidente em que palavras suas foram divulgadas pelo canal da Assembleia da República. Palavras suas em que criticava a iniciativa liberal pela posição que tomou relativamente à vinda de Lula da Silva a este Parlamento naquela específica data. Ora bem, Sr. Presidente, quanto ao passado, nós não podemos fazer nada. Eu não vou sequer, não vou sequer pedir-lhe que peça desculpa aos portugueses por esse facto. O Sr. Presidente, na altura, decidiu pedir desculpas ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Sr. Presidente da República. Portanto, não vale a pena irmos pelas desculpas. Não demonstrou a humildade necessária para pedir desculpas aos portugueses. Mas há um facto que é muito importante que eu queria trazer aqui. É que é preciso mudar para o futuro. E se houver, como eu presumo que possa haver, intenções de trazer Lula da Silva ao Parlamento português nas comemorações do aniversário do 25 de Abril, é bom que se saiba que isso que seria uma nova indignidade e que a iniciativa liberal estará, obviamente, na primeira linha de oposição a essas intenções. Muito obrigado.